Ministro, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Bandeirantes, onde está Everton Matias. Bom dia, Everton. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Everton. Ministro, o senhor comentou aí sobre o orçamento da saúde para este ano, e voltando a falar do corte anunciado ontem pelo governo federal de 55 bilhões de reais do orçamento de 2012, a pasta da saúde foi uma das mais afetadas, se não a mais afetada, com um corte de 5 bilhões no orçamento para este ano. Queria saber como isso vai afetar o trabalho do senhor em 2012, e também se o senhor considera isso um contrassenso, tendo em vista que no ano passado nós tivemos várias discussões sobre a criação de um imposto para reverter para a saúde do Brasil, e agora esse corte no orçamento, que é bem-vindo, mas um corte de 5 bilhões no orçamento da saúde, se isso afeta, como isso afeta o trabalho do senhor, ministro? No caso da saúde, Everton, nós teremos agora no ano de 2012 o maior orçamento, não só de todos os órgãos da Esplanada, mas o maior orçamento da saúde também no país. Chega a 72,1 bilhões de reais só de ações e serviços de saúde, sem contar com outra parte do orçamento que não envolve ações e serviços de saúde. Isso ultrapassa, inclusive, aquilo que estava estabelecido pela Emenda Constitucional 29. Ou seja, a apresentativa garantiu não só um aumento no orçamento em relação ao que foi aplicado em 2011, mas ultrapassou aquilo que é a Emenda Constitucional 29, que é o que estabelece quanto de recursos para a saúde tem que ser aplicados, o que obriga o quanto o governo federal tem que aplicar de recursos da saúde. Então, chegamos a 72,1 bilhões de reais. Essa é a programação inicial do orçamento, desse contingenciamento que foi feito, e nós vamos trabalhar muito para executar esses 72 bilhões de reais naquilo que são as ações prioritárias do Ministério da Saúde. E combinar isso também com o esforço permanente de combate a qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde, viu, Everton? Porque isso é fundamental também. Eu sempre digo que eu não fico esperando o dinheiro vindo do céu, de onde vem o dinheiro. O nosso esforço, a nossa prioridade é fazer mais com o que nós temos. No ano passado, nós conseguimos economizar 1,7 bilhões de reais só em melhorar a execução orçamentária do Ministério da Saúde, ao centralizar a compra de alguns medicamentos, combater fraudes. Isso permitiu fazer com que criássemos o programa de distribuição gratuita de medicamentos, de remédios gratuitos no farmácia popular, o chamado programa Saúde Não Tem Preço, que em 2011 mais do que triplicou o número de pessoas que tiveram acesso a remédios de graça para hipertensão e diabetes. Então, combinando com o orçamento que é maior do que 2011 e combinando com o combate a qualquer tipo de desperdício de recursos da saúde, nós achamos que podemos fazer mais pela saúde do país. Você tem outra pergunta, Everton? Sim, tenho mais uma. Ministro Alexandre Padilha, o senhor também é um dos principais defensores de penas mais rígidas para motoristas flagrados dirigindo embriagados. Eu queria saber do senhor como é que o senhor tem acompanhado aí, o senhor vem acompanhando o andamento de projetos nesse sentido no Congresso, ministro? O Ministério da Saúde é uma grande prioridade que a Câmara possa acelerar a aprovação da tolerância zero para a lei seca. Nós temos acompanhado muito a realidade dos hospitais. Tem hospitais que chega a 35, 40% do número de pacientes dos prontos-socorros ligados a acidentes de carro ou de moto. No ano de 2010, nós pela primeira vez ultrapassamos a barreira de 45 mil óbitos decorrentes de acidentes de carro ou de moto. E todos os dados do Ministério da Saúde mostram que os únicos estados que reduziram o número de acidentes em 2010 foram exatamente aqueles que apertaram a fiscalização com a lei seca. Por isso é fundamental a tolerância zero. A pessoa não pode dirigir independente da quantidade de álcool que vem ingerir. E uma outra mudança fundamental a ser feita é inverter o ônus da prova em relação ao bafômetro. A pessoa, uma avaliação de qualquer agente de trânsito já é o suficiente para identificar se a pessoa ingeriu álcool ou não. E se a pessoa quiser provar que não ingeriu álcool, ela tem que usar o bafômetro. Então essas mudanças são, duas mudanças são fundamentais. Aumentar a pena, garantir tolerância zero independente da quantidade de álcool e fazer com que a avaliação do agente policial já seja suficiente se a pessoa quiser, ela tem o direito de usar o bafômetro para provar que não ingeriu álcool.